Tchugugugugugá, tchugugugugá, o cabra vai me ensinar Tchugugugugá, tchugugugugugá, o cabra vai me ensinar Fala minha rapaziada, é um prazer ter você aqui comigo Mas ó, antes da aula começar eu gostaria de te pedir uma coisa Tá ligado que o Youtube, esse bobo do Youtube, seu bobo, o Youtube Ele não tem mostrado meus vídeos às vezes pra você, tá ligado? E aí por quê? Porque você não interage com ele Então galera, ó, já clica em gostei aí Toca o sininho pra você sempre receber as novidades Afinal de contas, você não é maluco de ficar de fora, né? Pega esse vídeo, cara, e manda no grupo da tua turma de WhatsApp Manda pros seus amigos Venha aprender as maldades da química E mais importante, se inscreva no meu canal pra você apoiar o meu trabalho Agora vamos pra aulinha, tamo junto sempre É nóis, valeu! Fala minha galerinha, chegamos então na nossa terceira parte da aula A natureza das radiações Galera, eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar nisso aqui, ó A radiação basicamente é dividida em três tipos A radiação alfa, beta e gama Partículas alfa, partículas beta e raios gama, beleza? Todo mundo lembra também, claro, dessa simbologia aqui, ó Alfa, 4, 2, beta, 0, menos 1 Gama, 0 e 0, que é 0 em inglês O que eu não posso deixar jamais que vocês esqueçam é Esse 4 aqui em cima, pessoal, é a massa da partícula alfa Esse 2 aqui é como se fosse o número atômico dela Ou seja, é a carga dessa partícula alfa Esse 0 aqui é a massa aproximada da partícula beta Esse menos 1 é a carga da partícula beta 0 e 0, ou seja, os raios gama, como são raios Eles não têm, galera, nem massa e nem carga É basicamente puramente energia Radiações de alta frequência Tudo bem, galera? Então vem comigo, galera, olha só Presta atenção, hein? Vamos falar agora um pouquinho Sobre cada um desse tipo de radiação Pra você guardar umas maldades pra mim Vamos começar falando sobre as partículas alfa Galera, olha só Eu escrevi assim que eu quero uma maldade Eu quero que você guarde essa maldade A emissão das partículas alfa Ela é bem característica de núcleos muito pesados Ah, de vez em quando eu não entendi É, galera, olha só Lembra que nós combinamos que um núcleo instável Emite a radiação pra se tornar estável? E nós aprendemos 3 causas de instabilidade, certo? Muita massa Excesso de nêutrons em relação aos prótons E muita energia Então sempre que você busca alcançar estabilidade Você busca ir contra uma dessas 3 coisas Ou seja, se você tem um núcleo com muita massa Esse cara vai querer ficar mais leve Se você tem um núcleo com um excesso muito grande de nêutrons Em relação a próton Ele vai buscar reduzir esse excesso Se você tem um núcleo com muita energia Ele vai buscar então ficar com menos energia E aí cada uma, galera Cada uma desse tipo de radiação Busca atender esse objetivo Tudo bem? E aí se você notar bem A única partícula, ou seja, o único tipo de radiação Que tem massa considerável É a alfa Entendeu, galera? Então o que acontece com um núcleo Quando expulsa a partícula alfa? Fica mais leve Por isso que essas emissões alfa Elas são características de núcleos que são muito pesados Vai, câmera, câmera, que não entendi não Para de bobeira Vem comigo Galera, olha só Peguei aqui um núcleo hipotético Eu chamei de X Com o número de massa A e número atômico Z Galera, para cada partícula alfa Que esse núcleo expulsa, galera Repara uma coisa A massa reduziu em 4 unidades E o número atômico reduziu em 2 Está vendo que esse cara está ficando mais leve? Está vendo, né? Mas Cabral, eu falo assim Eu não entendi por que isso Porque na natureza nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Olha isso aqui Se aqui em cima vale A Na esquerda Na direita também tem que valer A Olha isso, galera 4 mais A menos 4 dá A Se aqui embaixo na esquerda vale Z Então aqui também tem que valer Z 2 mais Z menos 2 Z Entendeu isso, galera? Está show, né? Dúvidas? Quer ver um exemplo? Quando o urânio se transforma em tório Isso acontece através, galera Da expulsão pelo núcleo do urânio De uma partícula alfa E aí tu fala assim Gabriel, olha só O urânio pesava 235 E o número atômico dele é 92 Aí ele expulsou uma alfa e se transformou em tório Sendo que o tório tem número de prótons igual a 90 O número atômico é 90 E o número de massa é 231 Você já maldou que eu sei Olha isso aqui, galera 235, certo? 4 mais 231 235 Tá show, moleque? 92 2 mais 90 92 Então, galera Você vai, às vezes, se deparar com questões Que vai perguntar pra você Quantas partículas alfa Esse núcleo espelhou Esse núcleo emitiu Mole para a gente É só você olhar, galera A massa Aqui não é 235? Aham Aqui é 231 Falta 4 pra igualar, né? Então, uma alfa Gabriel, e se faltasse 8? Duas alfas E se faltasse 12? Três alfas E se faltassem 16 pra igualar as massas? 4 alfas Vai jogar, galera Vá ser feliz Entendeu isso? Tá show, né? Gabriel, mais o quê? Uma outra parada que eu acho que é maneira de nos comentar É que as partículas alfa Elas são semelhantes aos núcleos dos átomos de hélio Beleza? Por quê, Gabriel? A simbologia ajuda Alfa não é 4 e 2 O hélio também, ó 4 e 2 Então, galera Há livros que dizem que, basicamente Uma partícula alfa nada mais é Que um núcleo de um átomo de hélio Tá show? Vamos falar agora sobre as partículas beta Vem! Fala, minha galerinha Então vamos falar agora sobre as partículas beta Vem! Olha só, galera Enquanto a emissão de partículas alfa Ela é bem característica de núcleos muito pesados A emissão beta Ela é característica de núcleos com excesso de nêutrons Tudo bem, galera? Não esquece Toda vez que você emite radiação Você quer tentar anular aquilo que te causa instabilidade Vem! Galera, toda vez que um núcleo Ele expulsa uma partícula beta Repara uma coisa, galera A massa continua igual Porque aqui em cima vale zero, claro Mas o número atômico vai aumentar em uma unidade Você reparou isso? Aqui era Z Aqui, ó Z mais 1 Por que isso, Gabriel? Porque você aprendeu que na natureza nada se perde Nada se cria Tudo se transforma Galera, aqui não é Z Aham Menos 1 com mais Z mais 1 Z vai ser feliz Beleza? Quer ver uma reação super importante Que tem a ver com datação por carbono 14? Olha isso aqui Presta atenção Carbono 14, 6 Cabral, esse cara é radioativo? É, mané Sabe por quê? Quanto que vale a massa dele? 14 Quanto vale o número atômico dele? 6 Cabral, eu falo assim Oi Eu aprendi que isso daqui é prótons mais nêutrons E que aqui embaixo é o quê? Prótons Então, olha isso daqui, galera Olha isso daqui Se você olhar bem Esse camarada aqui Ele tem 6 prótons Vou botar aqui pequenininho pra você ver Mas quantos nêutrons ele tem, Gabriel? Lembra? Que pra você achar números nêutrons Tu pegava o número de cima e subia o dedo de baixo 14 menos 6 Quanto que dá esse aqui? 8 Conseguiu ver? Que esse cara, gente Está com um excesso de nêutron em relação aos prótons Conseguiu ver, né? Agora, olha esse daqui Esse daqui, galera Ele é mais estável Sabe por quê? Quantos prótons ele tem? Fala pra mim Pode falar, vai ser feliz 7 Então, eu vou notar aqui Cabral, ele tem 7 prótons Agora, galera Quantos nêutrons ele tem? 14 menos 7 E deu 7 também Ah, Gabriel, então pera aí Deixa eu ver se eu entendi É por isso Que o carbono 14 se transforma em nitrogênio? É Porque ele fica mais estável Lembra daquela idealidade, né? Que é você ter prótons iguais a nêutrons Isso é o ideal Tudo bem? Só que repara, galera Isso acontece quando você emite uma partícula beta Repara, galera A massa desse cara vale 14 Desse também Mas o excesso que havia de nêutrons aqui Não tem mais ali Então, galera Essa é a finalidade de uma partícula De uma emissão beta Reduzir esse excesso de nêutrons Em relação aos prótons Tudo bem? Beleza, né? Agora, Gabriel, olha só A partícula beta é semelhante ao elétron, né? Aham, aham Galera, se você olhar A partícula beta Ela tem as mesmas características do elétron Logo, elas são elétrons Massa semelhante a zero Carga negativa Aham Gabriel, eu falo assim Oi Eu lembro que tinha um tal de anti-elétron, né? Pósitron É Galera, o pósitron nada mais é Que a beta com carga positiva Ou seja, beta zero em cima E mais um em baixo Guarda isso pra mim Galerinha, e pra finalizar Vamos falar então dos raios gama De boa? Galera, olha só Os raios gama, galera Eles nada mais são do que Um relaxamento energético do núcleo, tudo bem? Nós vimos que núcleos com muita energia Estão bem estáveis Então, galera, olha só A emissão de raios gama Que nada mais são, galera Que radiações eletromagnéticas Só que de alta frequência Tudo bem? De muita energia Ela é uma emissão característica de núcleos Então com muita energia Simples assim Tá show de? Galera, e todo mundo com esse simbolismo aqui, né? Ó Zero e zero Pronto Então, numericamente falando Não altera em nada As características dos elementos Show? Agora, olha só, galera Uma paradinha que eu acho maneiro você guardar É uma propriedade chamada de penetrabilidade na matéria Todo mundo sabe, galera Que a radiação gama é a mais perigosa Porque ela é a que possui um maior poder de penetração Mas por que isso, Gabriel? Como ela não tem carga nem massa E ela tem uma frequência muito, muito alta Ela consegue penetrar muito bem na matéria Tanto, galera, que ela só consegue ser retida por chumbo Ou por um bloco de concreto de grande espessura Tudo bem, galera? Já as partículas beta Elas conseguem, galera Elas têm uma certa penetrabilidade Só que elas são menos penetrantes do que os raios gama E claro A de menor penetrabilidade seria as partículas alfa Porque são muito maçudas e têm cargas Entendeu isso? Então tem um poder de penetração pequeno Então é claro, pessoal Que a mais perigosa seria os raios gama Aliás, os raios gama foi o que transformaram Foi o que transformou O Bruce Banner no Hulk Tá ligado, né? Beleza? Guarda isso daqui pra mim Isso aqui é importante Tá show de cabra? Eu falo assim Oi Tu pode mostrar como isso pode aparecer numa questão? Posso Vem Galerinha, olha esse exemplo da minha cabeça Quantas partículas alfa e beta são emitidas na seguinte transformação? Tem aqui o urânio 23592 se transformando em chumbo 20782 Gabriel, como é que eu faço isso, hein? Galera, você vai prometer pra mim uma coisa Você sempre vai calcular primeiro as partículas alfa e depois beta Como é que eu faço isso? Eu, Gabriel, faço assim Eu venho aqui e escrevo Mais alfa mais beta De boa? Aí eu vou escrever aqui o símbolo delas, os números 4 e 2 e aqui todo mundo sabe que é menos 1 e 0 De boa? É simples assim O número de partículas alfa que você precisa ter É a quantidade ideal pra igualar os números de cima E pra igualar os números de baixo Você vai ajustar isso com beta Simples assim Então alfa ajusta o número em cima Beta vai ajustar o número embaixo Você vai ver como Vem comigo Aqui vale quanto? 2, 3, 5 Se aqui vale 2, 3, 5 Então aqui em cima também tem que valer 2, 3, 5 Só que o chumbo já te deu 207 Pra chegar a 2, 3, 5 Não falta, galera Então 28 Não é isso que falta? Então de quantas alfa você precisa? 7 Por que 7? Eu preciso de 28 Só que cada uma alfa gera uma massa igual a 4 Mas eu preciso de 28 Então você vem aqui e escreve Sem medo de ser feliz 7 De boa? Vem comigo, olha só 2, 3, 5 207 7 vezes 4, 28 28 com 207 2, 3, 5 Acabaram seus problemas Vá ser feliz Agora, Gabriel E as betas? Eu vou usar pra ajustar números embaixo Quer ver? Quer ver? Aqui embaixo vale 92 Na esquerda Então na direita você também tem que ter 92 embaixo Só que você tem 82 do chumbo Galera, você tem 7 partículas alfa Ou seja 7 vezes 2, 14, mané 14 com 82 96 Tu viu que ultrapassou? Viu isso? Mas Cabral, tem que ser 92 Tá bom, tá bom Mas aqui tá 96 Tá bom, tá bom Pra chegar a 92, o que eu tenho que fazer? Descer em 4 unidades Não é verdade? Então galera, olha só Como cada beta é menos 1 Eu vou colocar então 4 betas, Cabral Vamos ver se funciona Vamos ver se funciona 92 82 mais 7 vezes 2, 14 E 96 4 vezes 1, menos 4 Com 96 Com menos 4 92 Entendeu? O macete é esse Acha alfa primeiro Ajustando os números de cima E depois acha beta Ajustando os números de baixo E você vai ser feliz Você nunca mais vai errar isso Tá show galerinha? De boa Continua Não desiste Você é meu É nóis